MÚSICA 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 curso em inglês . . . Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando arroz Uma olhada de sono, de tanta gente se beija De tanto imaginar, a graça A gente faz o amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você, de tanta gente se beija De tanto imaginar, imaginar, a graça Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Amém 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 Muito obrigado, muito obrigado. Meu bem, você me dá água na boca, água na boca, Vestindo em fantasia, tirando a roupa, Molhada de suor, de tanta gente se beijar, De tanto imaginar, imaginar a roupa. A gente faz amor por telepatia, telepatia, O chão no mar, na lua, na melodia, Mania de você, de tanto a gente se beijando, De tanto imaginar a roupa. A gente faz amor por telepatia, A gente faz amor por telepatia, A gente faz amor por telepatia, Com você. Nada melhor do que nada na cuca, Só pra deitar e rolar, Pituca, Pituca. Pituca. Pituca, Pituca, Meu bem, você me dá Água, não E aí E aí E aí E aí E aí